Pararara, show do esporte, melhor futebol do mundo, estamos de volta graças a Deus O melhor futebol do mundo é aqui, quem sabe faz ao vivo Vamos ver o que vai acontecer Fabrício, estamos de volta graças a Deus Donizete, Leandro Avila Jogou bem o Leandro, foi muito bem, foi muito bem o Leandro Na raça, na vontade, jogou para o escanteio Gabriel vai fazer a cobre, se a gente passar para o outro lado logo Gabriel Tiro de meta Daza Hermes vai sair jogando Daqui a boca tem Gilson Gilson Ricardo já chegou Já está até no vestiário Gilson Está se arrumando Daqui a pouco tem Gilson, com a alegria do Brasil É o rei do Rio Vai estrear Gilson Gilson vai jogar Gilson Gilson Ricardo Ídolo Caramba Olha o Paulo Nunes Olha o Paulo Nunes, manda para fora Vamos nessa Não, mas ele é fera Segue o jogo Vida que segue, vida que segue Número 10 Donizete Foi o homem do gol Acertou o Leandro Avila Os dois estão jogando muito Tanto o Leandro quanto o Donizete Jogaram no Botafogo Jogaram no Botafogo O Donizete foi campeão brasileiro de 95 Com o Leandro Avila Eu lembro daquele dia O que ele também jogava aqui Era o Túlio Maravilha Túlio Maravilha Que ano passado ficou ausente E o... Caramba Vamos lá Como diz o Chico A vida que segue André Walter Walter e André Wagner 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 Toma do Thiago Wagner Que ano passado Tava de férias Henrique Dourado Perdeu Gabriel Tá aí Henrique Dourado Henrique Dourado Número 9 Otávio Garrido Jogou para fora Henrique Vagre na zaga Quem tá fazendo aqui no barilho Quem vai é ele? Paulo Nunes Paulo Nunes O Walter entrou no lugar do Peralta O Walter entrou no lugar do Peralta O Walter entrou no lugar do Peralta Bolão, bolão Hein O Henrique Dourado O Henrique Dourado tá reclamando lá o número 9 O Henrique Dourado tá reclamando lá o número 9 O Henrique Dourado tá reclamando O Henrique Dourado tá reclamando lá o número 9 Olha a jogada Paulo Nunes Vamos nessa O melhor futebol do mundo Tá aí o Breno contra o Leandro Ávila Opa, beleza cara? Tranquilo? Daqui a pouco tem o Doutor Sócrates Tem o Canteiros Tá aí o Canteiros Tá aí o Canteiros O veterano Canteiros Doutor Sócrates chegou Doutor Sócrates tá aí Sócrates brasileiro Sampaio de Oliveira Sampaio de Oliveira Grande Doutor Sócrates Sófera Rodolfo tá aí também Rodolfo Beleza cara O Leandro Ávila caiu Caiu o Leandro Ávila Rodolfo Rodolfo tranquilo cara Feliz ano novo Valeu Falei contigo Esqueceu? Não falei contigo Dois meses Eu te vi Não é você que deu Você que falou Tô ligado Não esqueci não Olha o gol aí Nas costas do Wagner Aquele pato ali Olha lá Horroroso né É uma merda né Olha lá Muito ruim né Vamos falar de coisa boa O Wagner é uma merda Olha lá Horroroso Horroroso Ficou um ano de férias Aprendeu nada Continua a mesma merda Não vai ter história Tem moral No último campeonato Ele foi campeão Que ele jogou É só ficava no banco né O Fabiano não aguentava ele não Mandava ele pro banco Não Ele jogando Ele entrava Entrava bem Fazia parte dele Olha o Carlinhos Paulo Rossi Isso aí é o Thiago Mas em junho Rodolfo Aê que azar é Otávio Ô Rodolfo Mês que vem Vai ter mais um Mais um evento Do Flamengo No country Já Já Durante a semana Tá ruim Você tá trabalhando né Rodolfo É Só que eu estou Estudando também Mas aí Depois eu conto pra você Como é que foi O próximo evento Do Mengão Homenagem ao Campeonato de 92 Que a gente detonou O Botafogo Isso aí Falar em Botafogo Tem dois ex-botavogueses Em campo Leandro Avila Lala pra esquerda Do Santa Fé E o Pantera O Donizete Garrido é bom Ó a dupla dele Ó a dupla dele O goleiro é bom O temporão Bem ou mal Mas É que é o temporão? É O tamanho que é mal Magro Guilherme Agora tem muita gente nova aí É Jardel O Paulo Nunes ali Com a dois É verdade Ricardo Dá uma olhada do Paulo Nunes ali Aquele ali sabe jogar Cadê? Eu não vi ele jogar Aquele ali? É o que tá com a número dois O Peralta O temporal O Peralta joga junto com ele toda quarta O Rodolfo conhece ele também O Ricardo O Rodolfo teve no evento do Flamengo O Rodolfo jogou contra ele Jogou? Jogou Sabe que é bom Sabe? Rodolfo Agora sou eu que vou Agora sou eu que vou te pegar Tu lembra do Paulo Nunes? Ele tá jogando aqui agora Vai cruzar com o Jardel Pra reviver o ataque do Grêmio É Paulo Nunes e Walter O Jardel é o Walter Vamos né? Começa Rogério Sene já tá lá de camisa verde Já tá todo Todo montado já O Rogério Sene que tá treinando no São Paulo Vê se o São Paulo desencanta Tem dois São Paulo desencanta no Brasileiro São Paulo São Paulo A única alegria do São Paulo Vai ter ganhado aquele dia lá no country Paulo Nunes Pode nem pensar Peralta não vai Tá aí o Sócrates Brasileiro Doutor Sócrates 1x0 Júnior Barranquilha Gol de Donizete Pantera Donizete Pantera Vez o gol Ex-jogador do Vasco E do Botafogo Vamos nessa Mandou seguir Parou? Caralho Wagner Defendeu Dazaev 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 Rinat Dazaev Sensacional Grande goleiro da Rússia Foi Exata União Soviética A antiga União Soviética Foi o último grande goleiro da União Soviética Depois a União Soviética cortou em várias A gente sabe de futebol Ele jogou três copas As últimas três copas que a União Soviética existiu Oitava Oitava Exatamente 82, 86 90 90 foi a última 90 foi a última Vamos fazer um break rápido Voltamos em seguida